Olá, meu nome é Jean e neste vídeo vou te explicar como usar os verbos precisar e gostar em português do Brasil. Aqui nós temos o verbo precisar no presente do indicativo. Precisar mais, de, mais, complemento, que pode ser um verbo ou uma outra palavra. Então, nós temos eu preciso de, eu preciso de um vestido novo. Precisar mais verbo, mais complemento. Eu preciso comprar, verbo, comprar, batata. Eu preciso fazer isso. Agora, complete. Eu preciso... Você pode completar com um verbo ou uma outra palavra. Eu preciso estudar mais português. Eu preciso de um livro novo. Agora, vamos ver o verbo gostar. Gostar de. Eu gosto de batata frita. Eu gosto de trabalhar. Você pode complementar com um verbo ou qualquer outra palavra, mas sempre vai precisar de colocar de. Gostar de. Vamos agora ver a conjugação destes verbos. Precisar e gostar. Eu preciso, eu gosto. Tu precisas, tu gostas. Ele, ela ou você precisa, gosta. Ele precisa, ele gosta. Ela gosta, ela precisa. Você precisa, você gosta. A gente precisa, a gente gosta. Nós precisamos, nós gostamos. Eles precisam, eles gostam. Elas precisam, elas gostam. Vocês precisam, vocês gostam. Se você ainda não sabe, no Brasil, quase não usamos tu. E quando usamos, não conjugamos com um S, na maioria dos lugares ou regiões. A gente é a mesma coisa de nós, mas conjugamos de forma diferente. Veja, ele, ela, você e a gente se conjuga da mesma forma. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Comenta para mim, qual o seu nível de português? Iniciante? Intermediário? Ou você já é avançado? O seu nível de português, você já é avançado bem. Obrigado.